Eu queria dar licença para não continuar silencioso com o que temos estado até aqui. O Herman Lima tem uma importância muito grande para a cultura brasileira, porque ele trabalhou em várias frentes. Meu pai era um contador de história. Tudo isso ele ia guardando na memória. Foi um pesquisador que escreveu a melhor e maior obra sobre a caricatura no Brasil até hoje. Ele é um grande estudioso e ele faz um trabalho profundo. Dá muita felicidade falar de um cearense de muito valor. Um homem trabalhador, um homem íntegro, um homem correto, um homem humanista, um homem solidário. Era uma figura muito forte na nossa vida. Um homem que sempre cultivou amizades, sempre foi muito fiel e leal aos amigos. No programa Perfil, o perfil do escritor e pesquisador Herman Lima. Sábado, 19 de setembro, às 20h, com reprise no domingo, às 22h. Na TV Assembleia, a TV do nosso povo.